Bom, tudo bem, já de volta com o nosso plantão Alagoas e olha só, a Secretaria Municipal de Assistência Social informa que está disponível para a população um mapeamento que vai permitir a localização das unidades da rede de atendimento. Evandro, vem pra tela do plantão e conta como é que vai ser isso. Como é que é esse mapeamento aí? Opa! Conta pra gente. Ponto, mas quem vai contar é responsável, que sabe todo o mapeamento e o caminho, né? Isso tudo, esse mapeamento social, serve pra facilitar. Se a gente tiver, por exemplo, aí na TV Ponta Verde, Jacintinho, comecinho aí da ladeira do Jacintinho, né? Se eu preciso de um CRAS, como é que eu faço? Bom, a Isis vai contar pra gente o passo a passo e como é esse mapeamento e atendimento. Isis, muito boa tarde, muito obrigado por nos receber. Esse mapeamento visa realmente prestar um bom atendimento à sociedade, não é? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Na verdade, a elaboração do mapa, o mapeamento em si, é exatamente levar essa facilidade, tanto para os profissionais que trabalham nos serviços, ofertam, e especialmente para a população que vai se utilizar desses serviços. O mapeamento, ele é muito simples de ser acessado, basta que entre no site da Prefeitura e, a partir daí, nós fazemos um passo a passo para que as pessoas tenham acesso a essa ferramenta que é de extrema importância. A gente vai fazer justamente o passo a passo. O show vai mostrar aí, ó. Site da Prefeitura de Maceió. Maceió.al.gov.br Secretaria e órgãos, assistência social, cliquei, e aí abriu, justamente aí onde é o mapeamento socioassistencial. A partir daí, eu posso ter um direcionamento, né? Do que eu estou precisando. Exatamente. A partir daí, nós temos a rede socioassistencial direta e indireta, as abas para educação, saúde, segurança, os pontos culturais e as cooperativas. E aí, é bastante simples o acesso, basta clicar em uma das abas e automaticamente já abre. Por exemplo, eu moro, como eu disse, ali na TV Ponta Verde. No comecinho da subida, no Jacintinho, e eu preciso do CRAS. Qual é o CRAS mais próximo? Mostra ali no mapa, fazendo o favor, ali mais ou menos a região que eu estou. Eu estou nessa região aí, ó. Isso, Coronel Paranhos, mais ou menos por aí. Pronto. Aí no mapa, qual é o meu CRAS mais próximo de atendimento? Exatamente. Ele aparece o CRAS Terezinha Normande, aparece a descrição geral, com o nome da coordenadora, e-mail, telefone e endereço. De forma que a população vai ter acesso a não só esse CRAS, mas qualquer um dos demais que for necessário dentro daquele território. Também quem está em casa fala assim, mas olha, como é que eu vou acionar ou acessar aí, tem algum telefone, porque isso aí serve para o profissional, né? O profissional vai, tem um telefone que a dona de casa liga e fala assim, olha, eu estou aqui no Benedito Bentes e eu preciso ir, enfim, para um CRAS também. E aí ela não sabe como procurar. Essa atendente ou a prefeitura tem como informar através do telefone? No próprio telefone aqui da SEMAS é possível essa informação, basta que entre em contato com o setor de monitoramento e vigilância, a coordenação, e aí nós vamos indicar qual é o CRAS mais próximo, o número de telefone e passar essas informações que são primordiais. A gente vai, portanto, saber, ver aqui o telefone, que é o... já já a gente passa. Portanto, esse mapeamento aqui já está disponível, já está disponível aqui o telefone, passou aqui, ó, 3315-6130. 3315-6130. É um mapeamento que vai ajudar realmente todo mundo, né, Lauro? E vai ajudar não só através da internet, como também os profissionais, porque aí tudo monitorado fica mais fácil de direcionar. O pessoal não precisa sair do Benedito Bentes, para cá, para baixo, enfim, um deslocamento grande na cidade, né? Tempo é dinheiro. Exatamente. Na verdade, o que buscamos é exatamente essa ferramenta para facilitar para a população e para os profissionais também das áreas. Obrigado pelas informações e, ó, telefone 3315-6130. Se tiver alguma dúvida quanto ao acesso ao site, telefone, repito, 3315-6130. Eu volto ao estúdio com você, Lauro. Combinado. Então, tá aí, hein? 3315-6130. Deixa eu mandar um abraço aqui para uns cababom que estão assistindo a gente agora lá na barbearia Ponto e Café na Gruta. Cristiano, Pedrinho e Rogério. Valeu, galera. Obrigado aí pela audiência de vocês. Vem aqui comigo agora, Mestre Magia. Presta bem atenção, hein? Atenção, meu amigo, que o assunto é importante. Importante para quem quer sair de Ronda Zero, tá? Abril foi uma loucura na Atlântica Motors. Mas uma loucura, meu. Acabou. Acabou o estoque de CG Titã. Não deu para quem quis, hein? Mas isso, ó, já está sendo resolvido. Sabe por quê? Porque a Atlântica Motors está dando uma carga no estoque. Carga máxima. Para você também poder aproveitar e levar a sua moto da linha CG com apenas R$ 100. Gente, R$ 100 de entrada. Se a opção for a Start, tranquilo. Tem pronta a entrega na Atlântica Motors. Vai correndo buscar a sua, tá? Agora, se você quer garantir a sua CG Titã, não esquenta não. Também pode fechar negócio, porque o pedido já está autorizado pela Ronda. Isso mesmo, confirmado pelo fabricante. É carga máxima no estoque, é caminho da Atlântica Motors. Mas é bom garantir, viu? Para depois não ficar sem. Sabe por quê? O estoque de líder é grande. É o maior do estado. Mas a procura também é. Então corre, garanta a sua CG na Atlântica Motors. É carga máxima para você. Carga máxima no estoque. Carga máxima nas facilidades para você ter a máxima carga de satisfação com a sua Ronda. Carga máxima Atlântica Motors. Sempre uma condição de líder para você sair de Ronda zero. Lendo e maravilhoso, desfilando por aí. Membros da Comissão Especial de Inquérito, lá da Câmara de Vereadores de Maceió, se reuniram com integrantes do Instituto do Meio Ambiente e da Braskem para discutir as questões relacionadas aos bairros do Pinheiro Mutange Bebedouro. O presidente da comissão não descarta a prisão de diretores da mineradora. Estela Nascimento traga mais detalhes agora na tela do plantão. A reunião foi a portas fechadas. O presidente da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Maceió permitiu que nossa equipe fizesse apenas algumas imagens. Estavam presentes representantes da Braskem, do Instituto do Meio Ambiente e vereadores. O Serviço Geológico do Brasil também foi convidado pela comissão, mas não compareceu. A reunião provocada pela Câmara de Vereadores durou cerca de duas horas. Estamos ainda no processo de investigação. Ainda não conseguimos, infelizmente, concluir a nossa investigação. Mas ouvimos hoje a IMA na presença da Braskem e vamos sim ouvir com muita persistência a CPRM e a Agência Nacional de Mineração para que a gente possa realmente contribuir com essas causas e com essas soluções. O que pode acontecer com a Braskem, já que ela omitiu informações ou passou informações incorretas? Pode acontecer de tudo, inclusive o pedido da prisão dos seus diretores. Nós precisamos sim combater essas injustiças e proteger aquelas verdadeiras vítimas. Esse relatório deve ser concluído quando? Qual é a previsão? Acredito que no prazo, até semana que vem, a gente deve estar concluindo. Portanto, eis aí uma declaração importantíssima. Pode acontecer, inclusive, o pedido de prisão dos diretores da Braskem. Com essa, só tomando um cafezinho, viu? Venha comigo, vamos beber um café. Quem não gosta, né? De tomar um café delicioso. Café que anima o seu dia, café que reúne os amigos e café que te faz lembrar de bons momentos. Pois com o Café Coringa é assim, viu? Para trabalhar, para estudar e nas refeições com a família, Café Coringa está sempre presente com o seu sabor incomparável. Portanto, experimente você também os nossos diversos tipos de café. Café Coringa, forte e apaixonante, como o povo do destino. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante, como o povo nordestino. Café Coringa, escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. E uma operação da Polícia Civil prendeu 31 pessoas ligadas a vários crimes em Alagoas. Entre eles, crimes de roubo. O Watson Correia, venha para a tela do plantão, lá direto do Código, para dar essas informações para a gente. Boa tarde, querido. A informação é sua, pode passar. Perfeitamente, Lauro. Boa tarde para você mais uma vez. Nós estamos aqui no Complexo de Delegações Especializadas. Para... Bom, estamos com um probleminha de final. Vamos para o nosso intervalo. A gente volta em dois minutos com mais Plantão Alagoas. A gente volta em dois minutos com mais um dia. A gente volta em dois minutos com mais um dia.